Que triste está a canção Ai, eu te peço, não te eu senti Quis a torca e a cora senti Só se esquece do perdão A minha amada me perdoa Pois ainda a hora te doa A tristeza que cansei Eu te sofreio por não destróis Todas as coisas que exultuais Por um mal que te apaguei A minha amada me perdoa A minha amada me perdoa A minha amada me perdoa E a saber que tu perteste E sem sequer que será teu A minha amada me perdoa Por um mal que te apaguei A jurar pros braços meus A minha amada me perdoa E dos olhos disse, fez a última chama. E da fechal, fez-se a fechalmente. E do momento modo, fez-se a dar. De repente, não mais que ele é diferente. Fez-se de triste, eu fiz triste, nada. Ele disse assim, fez contente. Fez-se do amigo próximo, onde está de comum. Fez-se de uma tentura errada, fez-se não mais claramente. E te vou cair, ó Deus, a chorar por as teus pés. Ah, meu amor, tu morrerás. E te vou cair, ó Deus. A chorar nos braços meus.